Eu vou jogar mais fraco, porque eu já jogo um pouquinho para o Texas. Eu nunca senti isso para mim, o meu é tanto assim. Diferença do ângulo para dentro. Eu só trabalho mais para trás. Ô Julião, esse cara tem que ser teu coach, Julião. Vai ser. É. Olha o Carlão aqui, abração. Carlão, monstro, dorsal. Sim, dorsal, Carlão. Acabei de perguntar para ele quanto tempo de espera de um exercício para outro. Ele falou que cada pessoa é de fome. Por isso que ele treina três, quatro, no mesmo ano. Para ele poder ir sentindo, né? Ele é quase todo. Fornecedor? Sempre fornecedor, sim. Treino do balestrinho com o Charles Gless, academia overall. É isso que é voltar em grande estilo, hein? Apesar, né? Você começa a morrer no final dele, né? Se você trouxe, é. Tracionando o tempo todo. Até porque se você jogar na força o cotovelo já vem para trás automaticamente. Esse ano está acabando, né? Mas ano que vem, em julho, vai retornar esse ano. Acho que o irmão que perguntou aí, estamos em novembro, vai retornar esse ano. Está difícil. Mas retornou, né? Isso aqui é o... Estamos de volta. Estamos de volta. E não sei se já dá para anunciar aí a novidade, mas vamos deixar o Julião fazer isso. No teu Insta daí, né? Já foi, hein, cara? Eu sinto cheiro de costas novas. Muita conversa. Vai lá, Julião. Já descansou. Eles estão perguntando que está fazendo uma leve rotação interna do cotovelo, sim. Sim. Ah, agora com o Charles, com certeza. Só vai a hora de coxar que está fazendo. Então, se você quiser mais, você pode mais um pouco mais. Então, vamos lá. Ok. Eu quero que a gente tenha tudo devagar. Nossa, tá vendo? E aí, você tá vendo? Não. E aí, você tá vendo? Depois eu vou mandar esse vídeo para o Júlio, ele vai editar falando o porquê de tudo da técnica. Mas esse foi o tema do curso hoje com o Charles. Isso aí, Carlão, de costas, poxa, isso aí. Julião, você consegue falar para a galera a diferença principal aí? A rotação interna faz com que eu consiga contrair muito mais todo o dorsal completo. É muito diferente. Eu acho que é mais por eficiência, Glauber, não é tanto por proteção. É eficiência, o pessoal está falando que é para proteção, mas não é muito, não. Mas também não é lesivo, tá? É um choque até. É um choque. É um choque. Na verdade, ele está simulando a pose. Então, exato, perfeito. De duplo bíceps de costas. É isso que ele faz. De duplo bíceps de costas. De duplo bíceps de stura. De duplo bíceps de costas. Obrigado. Para o Balestrin estar feliz assim a coisa é boa, é assim. Vou fazer a estrelinha do queixo, vou fazer a estrelinha, vou fazer a estrelinha, vou fazer a estrelinha. A gente precisa fazer a estrelinha. Eu não consigo por causa da dor, então... A gente vai fazer a estrelinha. Ah, ok. Vamos flexor. Poxa, como funciona, hein, Carlão? Fala, Horsepower. Nossa live hoje vai ter que esperar, hein, irmão? Vamos fazer. Agora, a gente vai fazer isso aí. Tudo bem, tudo bem. É uma foto. Vem, vc. Vamos lá, vamos. Vamos lá. Tá vendo? Vc. Obrigado. A alavanca, o ângulo, se não. O like to old school, é style. Pessoal, sigam a Brava Eventos, é ela que vai estar trazendo essas cidades que estão pedindo. Podem seguir a Brava Eventos, que é esse cara aqui que a gente tem que agradecer por estar trazendo o Charles aí, o Fabiano. Isso aí. Eu estou pensando em pedir um protocolo para esse cara aqui, vamos ver se ele passa por mim. Compre meu livro. Vamos lá, Júlio. É assim? Um salve para Natal aí, galera. Cuidado que ele já baixa aqui, em vez de baixar ali. E aí É muito bom. A galera tá falando aqui que pela tua cara de felicidade é uma coisa muito boa. Eu tô até sorrindo, galera, tá vendo? Abraço pra Portugal aí. É verdade, como é que tá aí as competições em Portugal? Lance de arbitragem aí é uma coisa correta? Tudo certinho, pessoal? Que é de Portugal. Obrigado, Bruner. Valeu, irmãozão. Bota o Dudu pra treinar. Nossa. Bota o Dudu pra treinar também, tipo. Pois é, Carlão. A gente não tinha que ser vindo. Balestrins tá gigante. Valeu, Kennedy, monstrão. Eu te percebi melhor que os outros árbitros no Brasileiro, hein, Kennedy. Irlanda. Abraço pra Irlanda. Dá uma cena, irmão. Campo Grande. Abraço aí, galera. Abraço pro Dudu. Valeu, galera. Ô, se vocês me levarem pra lá organizar um curso, poxa, vocês sabem que eu amo ficar perto de vocês. O Júlio vai embora amanhã de noite, Carlão. Não, mas eles estão bem atualizados, os árbitros, cara. Podem confiar. Até eu tô preparando os atletas, é porque eu confio na arbitragem. Vamos ver, né, tem algum atleta meu não ir bem, eu vou falar mal também. Olha, ó, isso aí. Mostrar suas panturrilhas, que é teu ponto forte, único, né, brincadeira. Não é isso, né? Olha o Dudu se escurando. Isso aí, Dudu. Moussoró. Manaus. Não, eu gosto do pessoal aí, cara. O Vinhosa. O José. Ô, Bias, tá fazendo live pelo Insta do Júlio ou não? Tá. Galera, é o seguinte, ó, se acabar a minha bateria, vão lá pro Insta do Júlio, mas obrigado pelo Insta do Pajé, aqui é bem menos movimentado. Aí vocês ajudam aí, e aí a hora que forem lá, que acabar aqui a bateria, vocês vão pro Insta do Júlio. Dudu, é pra você parar de fazer treta na internet? Tá, Jair, sou brasileiro, galera, vou tá dando aula de pós lá em Maringá no mesmo dia, mas eu vou, tem, meu espírito vai tá lá. Tá, Jair, sou brasileiro, galera, vou tá dando aula de pós lá em Maringá no mesmo dia, mas eu vou, tem, meu espírito vai tá lá. Isso, pede pro Jaci e Lela, vai eu e o Júlio. Deixa comigo, eu já falei pro Júlio, Cardão. Venha pra cá. Pô, valeu, Lucas. A Silica Body Fitness, abraço pro Julião, pode deixar, eu vou salvar tudo isso aqui pra passar pra ele, galera. Pode ficar sossegado. A gente agradece o carinho aí. Vou colocar o externo pra fora. Deixa desencaixar. Rotação interna. Tipo, vai buscar lá na frente mesmo. Pega. Ele tirou a ativação quando ele pôs a mão. Aveiro, Portugal, abraço, irmão. O novo treinador do Julião. Vamos esperar o Julião dessa notícia aí. Obrigado, galera. Eu que agradeço, galera. Tamo junto aí. Faltou 10%. Eu fico batendo aqui. É, tem isso aí também. Não dá pra posição. Não tá tão bom. Eu te contei um pouco mais, mas quando você pôs a mão... Júlio, a galera tá perguntando exatamente onde é que tá ativando, qual que é a ideia, qual porção dessa. Red dorsal, parte inferior. Ele tá perguntando aqui se teve uma ativação mais baixa, próxima à lombar ou não? Mais baixa, pra descer o dorsal, né? Pra descer o dorsal, né? Tá, entendi. Obrigado, monstro. Não esqueçam, galera. Acabou aqui. Siga no Insta do Julião lá. E segui a Brave Eventos pra saber onde é que vai ser os próximos cursos aí nesse formato, tá? Olá, fale aí, Fabiano. Belo Horizonte, possivelmente em 2018, em abril. Ok, sigam lá a Brave Eventos, tá? Essa é a nossa ideia de Laraújo. Eu sei que a gente aprendeu muita coisa e também a obrigação é tentar compartilhar um pouco. O Kim, presidente da federação aí, tá querendo levar. Aracaju. Poxa, com certeza. Vamos lá. É Júlio Balestrinho Oficial, né? O Insta é Júlio Balestrinho Oficial. Boa. Rio de Janeiro, pensa em fazer? São Paulo. São Paulo, Rio de Horizonte. E Belo Horizonte. São Paulo e Belo Horizonte, em abril. Ô, valeu, Maurício. Sergipe. São Paulo logo, galera. Ó, Júlio, o sentido do cotovelo seria próximo à cintura e na linha mais próxima dos ombros, correto? Sim. Tá. Até que, enfim, o Fabião colocou a camisa. A Priscila perdeu, o Fabio já, pro Charles Glass. Valeu, Magno. Melhor se você, quando for fazer isso aí, tiver alguém pra apoiar na tua... Vamos levar agarrido, vamos fazer uma parceria aí. Aham. Não sai do quadril. Aham. Porque é... Ó, esse cara lá, ó, Bravo Eventos. Na hora que você desce, o contrapeso vai pro quadril. Então, você sobe. Mas é muito melhor isso aqui do que o cavalinho. Mas aí você tira o apoio da coluna. Não consegue fazer, porque aqui eu tô em corcunda. Sim. No cavalinho você não tá em corcunda. É, essa que é a diferença. Você não consegue alongar tanto o cavalo. Não, vai ficar mesmo. O que parece, o velho, o cabelo... O cavalo é... É parte... É 50% desse... Porque aqui você tá puxando, tá passando. O cavalo começa aqui. Ele tá aqui, ó. O cavalo começa aqui. Esse começa aqui. Aí ele vem pro cavalo e pra cá. Sim. Fora a lombar, né? Pode pegar o saco assim. Bora. Com certeza, aqui do Jequitã. Pra você, já vai olhando aí. Telémico Borba. Paraná também precisa. Ô, irmão, tem que vir pra Curitiba. Conhecer o Veral. É, o Veral, graças ao Veral aqui. Robson, Nanda, Bruno. Sergipe. Valeu, Fabão. Ah, tem o Refeed, né, irmão? Ó, a toalhinha até é nova. Gente, siga a Academia Overal, o Robson. O Robson, convida a galera pra vir pro Veral, aí. O que que você não falou? Cafelândia, Maranhão. Abraço, galera. Valeu, Camilo. Mais belo aqui. É, meio elipse, assim. Meio circular. Meio perpendicular. Isso aí. Vou deixar limpinho. Pode deixar. Cara, não é só parceria no curso, não. Mas eu vou deixar que o Julião falhe depois dessas coisas. Seja mais tentado. Vamos. Vamos lá. Tem a roda. Tem lá. Dois roda. Tem aqui também, Fabio. É, acho que ele quer sentada normal. Tem. Com o cable e a máquina. Vamos ver. A máquina aqui. A galera tá querendo saber, Julião. Segredo, galera. Eu já tô fazendo um mexão pra mim, né? Diz que vai ajudar pra Maxi. ver. É. É. Abraço, Cascavel, Fag. Não tem ninguém do Piauí aí, não? Gente, assim, não é mistério, mas o que vocês acham? Vocês acham que o Júlio... Bom... Com certeza, é isso que a gente fez hoje aqui, cara. A gente analisava o físico, via deficiência e trabalhava coisas diferentes, tá? Foi isso que a gente fez aqui. É isso que a gente fez aqui. Não, já faz tempinho que ele não tá mais. Mas o que vocês acham, galera? Vocês apoiariam aí o Júlio? Imagina ter o Charles Glass, o coach. O que vocês acham aí? Olha aí, ó. Isso aí. Também, cara. O Charles Glass me deu umas ideias aqui de como fazer algo que não fique limitado, posicionando a câmera de formas diferentes aqui, como ele faz as consultorias dele. Eu não imaginei que dava pra fazer isso, dando curso depois. Ele me deu umas ideias diferentes aí. Abração, Cid. Galera, se acabar a bateria, vão lá pro Insta do Julião, tá? Não, ele não está mais, cara. Já faz tempinho já que o Patrick não tá com o Julião. Charles, sende a hug, a hug for Brazilian fans. Thank you for having me here. É, ele... Thank you for having me here.